Dadaab é uma cidade do condado de Garissa, no Quênia. O país é o lar de mais de meio milhão de refugiados de várias nacionalidades. Em 2019, o complexo de refugiados de Dadaab era o terceiro maior do tipo em todo o mundo. Gerenciado pela Acnur, o complexo depende de doadores estrangeiros para provisão das necessidades básicas de alimentação e saúde dos acolhidos. Nesses 30 anos de existência, as pessoas ali não têm permissão para trabalhar nem se estabelecer em outras regiões do Quênia. As agências de assistência a refugiados, devido à atual escassez de recursos, tiveram de alterar a forma de administrá-los, o que trouxe descontentamento aos refugiados de Dadaab. As precárias condições dos acampamentos causam toda sorte de problemas físicos e mentais, levando inclusive a tentativas de suicídio. Infelizmente, grupos terroristas se infiltram nesses espaços e se aproveitam da situação de vulnerabilidade dos jovens para recrutá-los para suas causas. Com a justificativa de que há informações a respeito da existência de grupos extremistas nos campos, o governo queniano já fez várias ameaças de fechar o complexo. Grupos de direitos humanos se opõem a isso, uma vez que neles há pessoas que nunca experimentaram uma alternativa de vida, o que lhes lhe traria ainda mais incertezas e sofrimentos por falta de segurança e oportunidades econômicas. Ali se encontram os Bantos Somalis, que foram extremamente oprimidos em seu próprio país, sendo rejeitados pelo restante da sociedade. Durante a Guerra Civil na Somália, nos anos de 1990, suas terras foram roubadas, muitos foram violentados, agredidos e mortos e acabaram se refugiando no Quênia, sendo acolhidos nos campos de Dadaab, onde vivem em condições miseráveis até os dias atuais. A situação das mulheres e crianças Bantos é terrível. Em sua maioria, as meninas são forçadas a se casarem ainda adolescentes, impedindo-as de receber uma educação formal continuada. Além disso, a prática da mutilação genital feminina não só é mantida, como também louvada. Além do sofrimento durante a pandemia da Covid-19, a crescente subnutrição infantil, alinhada à falta de infraestrutura, levam a graves doenças e à disseminação do sarampo e poliomielite. Oremos, clame a Deus pelos refugiados de Dadaab. Essas pessoas têm sofrido fome física e espiritual, violência, discriminação e perigos de toda sorte. Que o Senhor tenha misericórdia delas e supra as suas necessidades. Ore para que homens e mulheres se levantem com o propósito de irem anunciar Jesus para essas pessoas. Que Deus abra as portas para que eles cheguem dispostos a proclamar aos refugiados de Dadaab que há vida além daquele difícil lugar. Clame pelas mulheres, meninas, adolescentes e jovens para que sejam poupadas dos homens maus, das práticas culturais malignas e que elas possam conhecer a salvação em Cristo Jesus. Peça pelos nossos pouquíssimos irmãos que estão naquele lugar, para que o Senhor os proteja e ao mesmo tempo lhes dê coragem e ousadia para proclamar o nome de Jesus Cristo aos seus familiares e vizinhos. Clame por um despertar na igreja para que dobremos os joelhos em intercessão pelos bantos, um povo não alcançado não só em Dadaab, mas onde quer que se encontre. Que eles saibam da esperança de vida que existe em Jesus. Peça para que pelo menos 10% dos muçulmanos no complexo de refugiados de Dadaab conheçam e se entreguem a Jesus até 2030. Que eles saibam da esperança de vida que existe em Jesus. Obrigado.